Jura Diz que ainda me ama Faz renascer essa chama Que a distância apagou Olha O tempo de amar é agora Esquece os ponteiros da hora Quem marca o tempo é a paixão Deixa Aflorar teus sentidos Deixa soltar libido E se entregar o amor Quero Ouvi outra vez da tua boca Quando eu te deixo muito louca Você dá Meu amor Lembra Quantas vezes brigamos Quantas vezes voltamos O amor O amor é assim Volta Fica logo Comigo Tudo Tudo só tem sentido Tudo só tem sentido Quando estou com você Comigo Comigo